Hahahaha, por essa vocês não esperavam né? De, 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 de aurenei Se é o Gustavo da V.S. que comanda a porra toda Se na hora H você fala que é virgem Se na hora H você fala que é virgem Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, tu se arrepia todo Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha Tu se arrepia todo Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, só, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, tu se arrepia Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho, que rabitão Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho, que rabitão Vai, sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuziu Sarra esfrega no pico Sarra no pico, Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Que comanda a porra toda Por essa vocês não esperavam, né? De, 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 de aurelia Se na hora H você fala que é virgem Se na hora H você fala que é virgem Eu boto só a cabecinha, só a, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, tu se arrepia Eu boto só a cabecinha, só a, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, só a, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, só a, só a cabecinha Eu boto só a cabecinha, tu se arrepia Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho, quem rabitão Que ela fica de quatro e a mão no chão Ai caralho, quem rabitão Vai, sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Ela viu os amigos de peça Ela não resistiu Sarra esfrega no pico, sarra no pico Maria fuziu Tem os tragos da peste que comanda a porra Por essa vocês não esperava, né? De, 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 de aurelis